No momento que vocês estão nos acompanhando, eu quero aproveitar para falar do Sacolão Total, Sacolão Total, todo dia é dia de oferta no Sacolão Total, olha aí, olha a foto aí para você na sua casa, dia dos namorados, já faz compra de frutas, dos fresquinhos, para um café da manhã espetacular na sua casa, frutas, já leva verduras também, são 22 lojas, Sacolão Total, são 22 lojas, olha aí, olha que maravilha, 22 lojas em Belo Horizonte espalhadas aí para todo lado, e eu falo muito dessa da Portugal 587, porque eu passo lá todo santo dia, hoje eu passei de novo lá, passei de novo, então não perca essa oportunidade, e logo na frente, você vai encontrar o posto Atlântico, onde você encontra, meu amigo, a melhor gasolina de Belo Horizonte, você é torcedor do Cruzeiro que está bravo demais da conta, não fica mais nervoso ainda se a gasolina acabar na rua com você não, é triste, você já está peda a vida com o time, peda a vida com a diretoria, ainda acaba sua gasolina, passe no posto Atlântico, abasteça a melhor gasolina de Belo Horizonte, e se tiver precisando trocar o óleo, já faça uma super troca de óleo lá no posto Atlântico, Avenida Portugal, número 150, eu sei que o Pedrinho ainda está muito bravo também, já lá do Pedro BH, gente do céu, ô Roberto, parece que você tem uma relação das dívidas aí, que estão para estourar, ô gente, tem que parar de esconder a notícia, tem que falar, você não pode ofender as pessoas e inventar a notícia, Carlos Cruz, isso a gente já aprendeu na faculdade, na escola, tá certo? É crime, é crime, inventar, não dá, mas falar a verdade, doa em quem doer, o Horizonte Sport sempre foi assim, nós somos independentes, graças a Deus, o que tem de dívida aí, mas fala e solta a voz para mim, pelo amor de Deus. Pois é, os problemas são muito sérios do Cruzeiro, podem girar desde proibição de transferência, de contratação de jogadores, até rebaixamento. De novo? É, de novo, então vamos lá, meu Deus do céu, primeiro, Arrascaeta, 7 milhões. O Cruzeiro tem que pagar? 7 milhões para o Defensor, né, o Defensor do Uruguai. Ressalta-se aí que o Arrascaeta foi a maior venda do Cruzeiro dos últimos tempos. Na história do Cruzeiro, acho. É a falta de gestão. Ou seja, ganhou muito dinheiro com o Arrascaeta, além da qualidade técnica que ele deixou aqui e entregou ao Cruzeiro. Exatamente, então, depois de tanto dinheiro, ficou aí 7 milhões para pagar. E não pode esquecer, antes da sequência, aí não pode esquecer de Wagner Pires de Sá, Itaí no Machado, Sérgio, Sérgio Nonato, não pode esquecer desse povo não, viu, gente? Viu, torcedor? Todo mundo. Vocês não podem esconder, não. É coisa deles, é coisa deles. É aí onde que eles encheram o bolso de dinheiro. Vai. Pois é, nesse caso do Arrascaeta, se não pagar, vai ficar impedido aí de registrar novos atletas. Pagar com o quê? Pois é, vamos ver, né? Outras dívidas aí, Riascos, 2015, todo mundo lembra aí, né? Até hoje fizeram um injustiço danado com ele. Pois é, 1 milhão 150 mil dólares. Então é muito dinheiro. É, terceira situação é do volante Denilson. Você lembra do Denilson? Demais da conta. Pois é, contratação em 2016, custou aí 6 pontos, aqueles 6 pontos que todo mundo lembra, né? É, a Uauada dos Emirados Árabes, 5 milhões e 500 mil reais. É muito dinheiro. Nesse caso, não pagamento é a queda para a série Rebaixamento para a série C. Para a série C. Porque já houve a primeira punição da perda de pontos. Durma-se, então, com um barulho desse. Nossa Senhora. E ainda você briga com o teu patrocinador. E como é que fica? Acabou? Com o herói, né? Acabou, né? Não, até agora. Tem aquela questão do Fred ainda, que o Cruzeiro ainda pode ser envolvido na história. Eu acho que o Cruzeiro vai escapar daquilo ali. A do Mano saiu agora de tarde. 3 milhões. 3 milhões. Você lembra que foi falado aqui que o Mano teria emprestado dinheiro para o Cruzeiro? Sim. Para pagar a conta de energia elétrica. Isso porque o Rogério Senna ainda não quis acionar o Cruzeiro. O Cruzeiro também não pagou nada para ele, não. Não pagou um centavo para ele. A hospedagem, o período que ele ficou aqui, ele pagou no bolso dele. É um cara que eu vou tirar o chapéu para ele a vida inteira, que eu nunca vi uma dignidade tão grande um homem como o Rogério mostrou. Sim, é verdade. Não recebeu digno. Um cara de muita dignidade. Por isso que o sucesso está chegando na carreira dele. Ele só está subindo. Só está subindo. Por quê? É correto. Não recebeu nada do Cruzeiro. Adilson Batista. Não recebeu 400 e poucos. E ganhou uma do Corinthians agora, viu? Estou feliz, viu, Batista? Viu, Adilson? Bundinha. Apelido dele. Ganhou uma ação de 2001 do Corinthians. Assunto sacramentado. Agora o Corinthians tem que pagar para ele. Deve para ele. Não esqueci de pegar o valor daqui, mas ganhou a ação. Cruzeiro está devendo 400 e tantos. Ficou devendo 400 e tantos mil para ele. Ô, gente. Aí é... Ele tem a ação do Ezequiel também, né? É mais uma ação aí que o Cruzeiro vai ter que pagar. Os caras não querem que façam. O Ezequiel é o atacante do... Tem mais. Tem mais. Vou levantar mais aqui. É só procurar. Aí o pessoal não quer, Carlos Cruz. Eu peço desculpa ao torcedor do Atlético. O Atlético está jogando. Eu tenho certeza que o torcedor... Continua um a zero. 25 minutos, continua um a zero. Um a zero. Atlético já tinha vencido aqui por dois. Então, garantido na outra fase. Mas depois não querem que façam que ele só fala de Cruzeiro. Mas, gente, é o que está dando notícia. Infelizmente, não tem como trazer uma notícia boa aqui. Um time que tem David como diretor de futebol, eu vou dizer para você uma coisa. É o fim do mundo. Algo mais a acrescentar, Carlos Cruz? Ah, não, vou rodar os melhores momentos. Ou os gols aí, Bruno? O que vai? Você que manda. Acho que o Bruninho nem me ouviu. É... Eu acho que são os gols de ontem. O gol, na verdade... Então, manda. Coloca no ar isso aí. Olha só. Meu Deus. Eu sofri duas vezes. Eu sofri duas vezes. Olha só. Aos 40... Quantos minutos? O cara vai no fundo. Olha, o cara chegou sozinho para fazer o gol, cara. E antes de fazer o gol, ele teve uma oportunidade também que ele furou. Tem uma furada. Não, não entrou, não. Não entrou, não. Quase, né? Pra valer, ela tem que ultrapassar toda a linha. Ela não ultrapassou. Agora, olha só aqui. Olha que perfeição para cobrar o pênalti. Beleza, hein? Aí, ó. Isso. Aí é que cobrou bem. É. Protocolando. Olha a categoria para cobrar um pênalti do jogador do Cruzeiro. Presta atenção. Olha que... Você viu que categoria? Felipe, que veio da América, né? Felipe Azevedo. Não, mas você viu categoria? Mas você viu a categoria dele para bater o pênalti? Jogou um... Esse aí fez. Você acha que é esse aí que decidiu a parada? Não, foi a defesa do... É a defesa do Fábio. Olha, olha. Foi a defesa do Fábio e... Não, Fábio defende essa aí, eu acho. Essa aí pegou. E a defesa... A parte dele ali, ele fez. Defesa do goleiro. Que coisa, meu Deus do céu. Ó, pai. Aquela defesa ali valeu 2 milhões e 700 mil. 2 milhões e 700 mil reais. Fez o Pix, né? Tá bom demais, Bruno. Não quero nem ver mais nada, não, porque... Chega sofrimento. Não, é um negócio terrível. 9-8-2-35-007. Já chegaram os áudios aí? É porque tem que ser filtrado, viu, gente? Tem muita participação. Mas tem de... Ainda mais hoje. Por enquanto, só tem dois. Vou soltar esses dois aí que estão chegando. Mas há os monte. Há os monte. Coloca, por favor, estela esperta aí pra falar aí. Hoje tá, hoje tá, Danato. Vai. Boa noite, Ramon e Abancada. Sou o Toninho aqui de Joatua, cruzeirense. Olha, se o Sérgio Santos Rodrigues não calçar a sandália da humildade, a time Tic não deu conta dos problemas do Cruzeiro, além de não subir, o Cruzeiro corre um sério risco de cair pra Série C em 2022. É uma tragédia. Então, precisa que pessoas competentes assumam o Cruzeiro urgentemente pra evitar que essa tragédia aconteça, sabe? Na minha opinião, é isso. Não tem outra coisa a ser feita, não. Um abraço e boa noite. Obrigado, Toninho. Bom, boa noite, Abancada. Boa noite, Ramon. Bom, gente, eu vou fazer um comentário rapidão aí sobre o jogo de ontem. É uma vergonha, né? Tudo bem que o time do Cruzeiro é horroroso. O time do Cruzeiro é time de Série B mesmo, ou Série C. Mas pelo menos vontade, né? Vontade, garra, tem que ter ontem. Igual um dia comentou aí o Carlinhos. Se não tem futebol, pelo menos... Se não tem técnico, tem futebol, pelo menos garra, vontade, né, cara? E ontem não existiu isso, infelizmente, né? E agora eu quero ver o presidente, o que que vai arrumar aí? E ele tá conversando, falando bobagem aí, né? Diz que não tá nem aí pra torcida do Cruzeiro. Quer que a torcida do Cruzeiro se explodem. Aí é difícil. É, me salvou, porque é mais ou menos isso aí. Eu tô mandando um abraço aqui. Tem outras coisas que era pra acrescentar. Toninho lá de Juatuba. Deixa eu ver o prefiro aí. Adonis? Adonis Pereira. Grande Adonis esteve aqui no programa. Eu tô mandando um abraço pro Toninho lá de Juatuba. Nós tamo aí, nós tamo outro dia recebendo ligações aí de... Eu sei que o Adonis tá realmente fazendo um estrago lá. A Elton vai falar isso daqui a pouco. Ontem, ontem, a Elton, e pra quem não acompanhou, nós tivemos a participação de uma torcedora. De Juazeiro. Juazeiro, entendeu? Que chique. Dizendo que sabia que o Cruzeiro era grande e tal, mas que apostava na equipe dela. Eu falei... A Luísa. Eu tô acompanhando o programa vocês aqui, mas... Luísa, parabéns pela vitória. Vou torcer pra Juazeirense. Torceu e... E se deu bem. E se deu bem. Parabéns a você. Então, eu só quero avisar o seguinte. Porque são muitos áudios que chegam de uma vez, mas a gente tem que filtrar pra ter todo o cuidado, então, pra gente colocar no ar, já tem que estar sabendo. Mas pode mandar o seu áudio, tem muito tempo aqui pra gente rodar. O Atlético tá vencendo 1x0, já tinha feito 2x0 aqui. Classificação garantida, não sei qual seria o... Acho que o próximo agora é sorteio na CBF, né? É sorteio. Vamos pro intervalo, a gente já volta.